Enigma do Oriente Fala pessoal, mais um vídeo no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que estão aqui, ok? Bom, a nossa tiragem hoje é o que você significa para ele ou para ela, tá bom? Então você vai realmente pensar em alguém, tá? E vamos ver o que você significa para essa pessoa Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Ok? Opção 1, Pombogira Cigana, opção 2, Senhor José Pilintra Opção 3, Maria Padilha, opção 4, Orixá Exu, pessoal Mentaliza aí essa pessoa e vamos ver o que você significa para essa pessoa Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento ou estão em um relacionamento Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do nosso canal Direta ou indiretamente, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos À medida que você compartilha o vídeo, você está ajudando mais pessoas E com isso, você também consegue ser ajudado pela força do universo, tá bom? Bom, para quem escolheu a opção 1 Pombogira Cigana, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, ok? Mentaliza aí, vamos descobrir aqui O que você significa para essa pessoa que você está pensando Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Seu Gratidão a todos vocês por mais um dia Mentaliza a pessoa, por favor, hein? Mentaliza essa pessoa Deixe o seu nome aí para o sexto de orações Para que os Exus, o povo de rua, as Pombogiras Possa abençoar a sua vida, tá bom? Quem acredita nas Pombogiras Quem acredita no seu José Pelinda Quem acredita na energia do Orixá Exu Coloque nos comentários aí seus pedidos As suas afirmações, ok? Mentaliza aí a sua realidade Pombogira Cigana quer falar Vamos ver o que a Pombogira Cigana Vai falar para você O que você significa para essa pessoa Mentaliza aí, por favor Lembrando que essa opção aqui É para quem já teve relacionamento Com esse ser amado aí, tá? Mentaliza aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se acertar aqui O que você significa Para ele ou para ela Subir aqui um pouquinho Para você que escolheu Opção número 1 Pombogira Cigana O que você significa Para essa pessoa Bom Essa pessoa Ela acredita ainda Que você significa para ela O equilíbrio Que você significa para ela A segunda chance na vida dela Ela entende que você significa para ela Uma oportunidade dela ser feliz Ela acredita que você Para ela Foi o amor, tá? Foi o amor que mais marcou E você significa para ela A possibilidade da felicidade Essa pessoa entende Que você significa para ela Realmente uma mudança, tá? A mudança necessária para a vida dela E por isso Por você ter significado para essa pessoa Ela simplesmente acredita que Vocês podem sim um dia Ter novamente alguma coisa Há essa possibilidade Ela acredita nisso Por quê? Porque você vibra Ela vibra em relação a você Uma energia De início Uma energia de realização Você representa para ela Tudo que ela sempre quis Em uma pessoa Ela consegue ver hoje Em você Há as qualidades Que talvez ela possa Não ter visto antes Então hoje Essa pessoa Quando pensa em você Quando ela Quando ela pensa Em tudo que aconteceu Entre vocês Ou está acontecendo Ela vibra com uma energia De concretização familiar Ela vibra com uma energia De reconhecimento Dos seus valores Essa pessoa aqui É uma pessoa Que para quem está separado Realmente ela deseja Ter um recomeço Entendeu? O problema aqui É que ela não sabe Como agir para fazer isso Para ter essa oportunidade Para que ela possa ter Realmente esse momento novamente E essa chance Mas é uma pessoa Que eu vejo Que ela realmente Hoje ela está evitando discussões Está evitando brigas Por quê? Com você que eu estou falando Porque ela tem esse desejo De se permitir mudar Para ter uma segunda chance Com você É o que ela está vibrando No coração dela Hoje Você significa O amor para ela Você significa A chance De ser feliz no amor Você significa Para essa pessoa Os objetivos Que ela tem Você está Entre um deles Você significa Para ela Felicidade Até porque Ela entende Que vai existir Um momento Que vocês vão ter Uma estabilidade E essa pessoa Para muitos Ela pode estar solteira Nesse momento Por isso que essa pessoa Está deixando vibrar muito O que ela sente Por você Por isso que ela está Pensando tanto em você Muitas pessoas Que escolheram Esse montinho Estão com o pensamento Fixado nessa pessoa Por quê? Porque assim também Ela está fazendo E essa aproximação De vocês Para muitos Será inevitável Por quê? O que essa pessoa Sentia ou sente Por você Está crescendo Se ela sentia Um amor Um pouco amor Um pouco sentimentos Hoje Isso está ficando Para trás Por quê? Está evoluindo Está crescendo O sentimento Que ela tem por você E você representa Para essa pessoa O significado Que você tem É o significado De superação De oportunidade O significado De felicidade Essa pessoa Que para muitos Ela sabe Que errou com você Que não foi Tão boa Para você Como você merecia Tão boa Ou tão bom Por isso Essa pessoa Tem uma energia De querer compensar Você Por não ter Valorizado você Da maneira que você Merecia Para quem está separado Haverá uma reviravolta Aqui E essa pessoa Vem sim Ofertar uma Estabilidade Para você Não estou Dizendo aqui Que vocês Vão ficar juntos Estou dizendo Que vai ter Uma oportunidade Dessa pessoa Vim até você Ofertar uma Estabilidade Por quê? Essa pessoa Tem muita paixão Por você Você significa A energia do amor Para ela Você significa A energia Da realização E essa pessoa Planeja sim Porque tem muito Apego a você Ela planeja Vim até você Demonstrar Que ela está Com um ponto De vista Diferente Porque sinceramente Aqui Essa pessoa Não consegue Te esquecer De jeito nenhum É uma pessoa Que já tem Uma energia De apego Em você Essa pessoa Tem sentimentos Gosta de você E veja Aqui sim Ela se permitindo Uma segunda chance Citar Então ou seja O tema do vídeo É o que você Significa para ela Simplesmente Eu posso definir O que você Significa para Essa pessoa Que é amor Entendeu? Essa pessoa Que gosta De você E realmente Ela Vai sim Se permitir Uma aproximação Tá bom? O que que acontece Aqui Essa pessoa Aqui Para quem está Juntos É uma pessoa Que tem apego É uma pessoa Que vai sim Se permitir Uma mudança É uma pessoa Que vai te valorizar Você significa Para ela A família Tá? Para você Que está junto Com essa pessoa Significado Que você tem Para ela Significado De família Tá? Essa pessoa Hoje Ela é muito grata Por você Estar na vida Dela E vai sim Ofertar Uma estabilidade Vem tempos melhores Para vocês Para quem está Junto Com essa pessoa Aqui Tá? Essa foi a tiragem Número 1 Da Pombodira Cigana Realmente Muito bonito Se você Por um acaso Achar que não Combinou Com a sua Realidade Faça uma Consulta Com a sua Energia Essa Esse é o Canal Enigma do Oriente São Igor Silva É um prazer Vim aqui Tirar uma tiragem Tão bonita Para vocês Tá bom? E aqui eu falo O que sai nas cartas Não estou aqui Para falar Só coisas boas Não Como Algumas pessoas Mal amadas Falam aí Tá? Se você Não tem Positividade É um problema Seu Eu sou positivo Os meus seguidores A maioria São positivos Estão conseguindo O que os orixás Estão mandando Para eles Porque são positivos Então você Que é positivo Coloca aí O seu amém Nos comentários Quero mandar Alô especial Aqui para o meu amigo Meu grande amigo Carlos Drobinich Carlinhos Aquele abraço Meu querido Te amo Companheiro Meu amigo aqui Lá do Fonseca Amigo Carlinho Quem conhece Carlinho aí Do Fonseca Da Alameda Aqui em Niterói Dá um oi Pra gente aí Quero mandar Alô pra Jandeli Ferreira Quero mandar Alô pra Gene Monteiro Genir Monteiro Desculpa Quero mandar Alô para Mundo Drama Um alô para Nicole Munhoz Filomena Corrêa Aquele beijo Eliane Eliane Rodrigues Misilene Da Conceição Silva Marcos Vinícius O Júnior Paulo Sérgio Simone Santos Maria Andrade Neuza Maria Cristina Edna Andréia Cardoso E O Neide E O Neide Da Silva Pessoal Vamos agora Pra opção Número 2 O Sr. José Pilintra Eu amo O Sr. José Pilintra O Sr. José é muito especial Na minha vida Também Tá bom Vamos ver Vamos ver aqui O que você significa Bom vamos lá Essa pessoa hoje Entende Que tem sentimentos Por você Mas são sentimentos Travados Essa pessoa não está No momento bem Da vida dela Tá E o significado Que você tem Pra essa pessoa É o significado De amor Eu vejo aqui Que muitas Muitas situações É que essa pessoa Se afastou Sentindo amor De você Era virou As costas Entendeu Tentou seguir A vida Tentou seguir Um novo caminho E Hoje não está bem Ela deixou você Pra trás Seguiu a vida Dela adiante Muitos aqui Largaram família Largaram uma pessoa Certa Pra se aventurar Com uma situação Que realmente Desandou Tá Bom Mas o que eu posso Te falar O que essa pessoa Sente O que você Significa pra ela Significa O amor A paixão Significa a vida Essa pessoa Tem muito desejo Sexual por você Essa pessoa Tem sentimentos Por você Sim Tá São verdadeiros Mas Por alguma Infelicidade Dessa pessoa Ela fez uma escolha Errada na vida Dela Tá E agora está pagando Por isso Nesse momento Tá bom Mas o seu significado Pra essa pessoa Aqui realmente É amor Tá Não pense você Que essa pessoa Não tem sentimentos Que ela tem E também Tem uma energia Aqui de arrependimento Tá Aqui é um fato Que essa pessoa Hoje ela vibra O arrependimento Por não estar Com você Mas ela sim Vai tentar voltar Pra você Ela vai tentar Se comunicar Porque Tem amor Tem desejo Você significa Pra ela Oportunidade Um relacionamento Sério Duradouro Mas essa pessoa Tem medo De você Não perdoá-la Entendeu Ou perdoá-lo Adapte a sua situação Essa pessoa aqui Gosta de você Sim Aí vem algumas pessoas Aí que só Pensa de uma forma Mas se gosta Porque traiu Bom gente Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Estou falando Do sentimento dela Ela gosta Porque traiu É um problema de vocês Vocês tem que saber O porquê Ouvir isso Correto O que você significa Pra essa pessoa aqui É amor Paixão Desejo Tá Ela errou Ela sabe que errou Não estou defendendo Ninguém aqui Tá Se você quer essa pessoa Você vai ter oportunidade Ainda Cabe você decidir O que é melhor pra você Movida Pelo desejo Que ela tem Ela vai vir até você Tá Uma notícia inesperada Vai chegar Um momento Inesperado Vai chegar Essa pessoa vai te fazer Um convite Por quê Aqui tem sentimentos Tá Ela vai vir conversar Com você Vai vir se expressar Com você Cabe você Decidir o que Você quer Eu estou aqui Não estou aqui Pra tomar decisões Por ninguém Tá Pra quem está Juntos Essa pessoa aqui Tem muito medo De te perder Tá Essa pessoa aqui Entende que você É a pessoa Da vida dela Tá Parece que essa pessoa Aqui não está Passando um bom momento Por quê Infelizmente Essa pessoa aqui Quando se aborrece Com alguma coisa Ela não sabe Dividir Os problemas Dela Do relacionamento Então acaba Afetando vocês Qualquer tipo De coisa que acontece Essa pessoa não sabe Conduzir a situação Então acaba Descontando na família Em você Entendeu E isso abala Um pouco A relação De vocês Mas existe Amor Você significa Aqui pra essa pessoa Uma estabilidade máxima Pra ela Essa pessoa gosta De você De verdade Tá Você representa Pra ela Uma concretização Na vida dela Então essa pessoa Aqui tem medo De te perder Pra quem está Casado Vai continuar Casado Quem está Namorando Vai ter um relacionamento Mais sério Por quê Essa pessoa Que tem sentimentos Por você E são reais Tá bom Tem paixão Tem desejo Claro que nem Todo relacionamento É perfeito Tem altos e baixos Mas essa pessoa Aqui realmente Ela entende Que você É a pessoa Da vida dela Tá Ela tem muita clareza Ok E ela vai melhorar Assim Aos poucos Ela vai melhorar Com você Vai te tratar De uma forma Mais digna Por quê Essa pessoa Ainda vai ser Realmente Vai ficar mais Mais madura Vai ficar mais Responsável Ainda Tá bom Não tenha dúvida Essa pessoa Que você está Pra quem está Junto Tem amor Por você Esses pequenos Defeitinhos Dela realmente Vai Vai ser Consertado Tá bom Seu Zé Manda te avisar Isso Bom Canal Enigma do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Ou participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Tá bom Especialidade na área amorosa Vamos mandar um alô Aqui agora Pra quem Rosalvo Dias de Souza Aquele abraço Amigo Marilene Castro Paulo Sérgio Paulo Sérgio Adão Francisco Vanda Francisca Mas quem Maria Neudilene Adriana Bonetti Cintia Aquele beijo Cintia Beatriz Marise Borges Mas quem Oliveira Oliveira Música de Pobre Aquele abraço Ai Maria Maria Ai gente É muito engraçado Debbie Angel Aquele abraço Luciana Menezes Wilton Barbosa Muitos homens participando Jefferson Aquele abraço Meu querido Berenice Moraes E agora Mais quem Mais quem Marinal Marivalda Fernandes Gente Esse é o canal Enigma do Oriente Vou dizer uma coisa Pra vocês Coloque o seu nome No sexto de oração Pro seu José Pilintra Abençoar a sua vida Coloque as suas afirmações Para que chegue até vocês Com mais rapidez Tá bom Quero falar uma coisa Pra vocês Faça o que você ama Tá Que você nunca Vai ser obrigado a trabalhar Entendeu Fica a dica Eu faço o que eu amo Então pra mim Não é um trabalho Por isso que eu tô sempre De bem com a vida Por quê Quando você faz O que você ama Você não vai trabalhar Nenhum dia Entendeu Fica a dica Pra vocês Tá bom Agora é ela Falando em amor Maria Padilha Que eu tanto amo Tá Quem ama Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Coloque com fé Coloque uma rosa vermelha Pra Dona Maria Padilha Abençoar a sua vida Eu vou saber que todo mundo Que escolheu A opção 3 Ama a Dona Maria Padilha Tá bom Coloque nos comentários aí O seu nome Para o sexto de oração Coloque aí realmente O nome das pessoas Que você gosta Coloque as suas afirmações Para a Dona Maria Padilha Abençoar os seus caminhos Salve todas as Marias Padilha Salve todas as pomogiras Tá bom O que você significa Pra essa pessoa Número 3 Pra você que nunca Teve nada Com essa pessoa Tá bom É alguém que você Está conhecendo Alguém que você Tem uma amizade Vamos ver Se essa pessoa Tá com maldade Com você Se tá te querendo Mentaliza Esse é o canal Enigma do Oriente Totalmente diferente Dos outros canais Nem melhor Nem pior Apenas diferente O canal da Coruja E eu sou Igor Silva Pessoal Igor Silva Vamos lá Salve Maria Padilha Salve a sua força O que essa pessoa Que você pensou Aqui O que você Significa pra ela Canal Enigma do Oriente Obrigado Os elogios Aí Obrigado A todos Os novos Seguidores Sem vocês Nada seria Possível Pessoal Nada seria Possível Quem quer live No canal Coloque nos comentários Também Viva Maria Padilha Pra você Que escolheu A opção 3 O que você Significa pra essa Pessoa Bom Você significa Pra essa pessoa Aqui O desejo Olha que gostoso Você significa Pra essa pessoa Aqui A paixão E essa pessoa Aqui Está tomando Força Coragem Pra tomar Uma iniciativa Eu vejo ela Com muito desejo Por você Eu vejo essa pessoa Querendo uma solidez Querendo uma relação Com você Exatamente isso Tá bom Essa pessoa aqui Tem muito Mas tem muita Vontade de estar com você Para iniciar Uma relação Falei isso mesmo Que você ouviu Um relacionamento Essa pessoa Tem um desejo De celebrar Com você Um relacionamento Essa pessoa Quer amar você Quer ser seu Quer ser sua Quer viver uma vida Com abundância Ao seu lado Tá bom Aqui eu posso Te falar O amor Pegou essa pessoa Tá bom Essa pessoa Pode não ter Te falado ainda Tá Mas eu vejo Que vai haver Um momento Que vocês vão Conversar E ela vai abrir O coração Pra você Tá bom Essa pessoa aqui Eu entendo Que essa pessoa Vai sim Querer saber Tudo sobre você Vai querer se envolver Ainda mais com você Por quê? Você significa Pra essa pessoa A mudança Que ela tanto queria Na vida dela Por quê? Antes de você Essa pessoa Estava carregando Realmente Estava passando Estava carregando Muita tristeza Estava passando Por muitas Por muitas barreiras Por muita dificuldade Muita desilusão Então É necessária Uma mudança Pra vida dessa pessoa E você significa isso A libertação De uma fase ruim Você significa A mudança Que ela tanto quis E vejo Essa pessoa Aqui hoje Uma energia De muito desejo Uma energia Muito forte De uma atração Tem mais uma coisinha Esse relacionamento É cármico Exatamente Vocês já se conheciam De outras vidas Por isso Tanta afinidade Vai ter uma conversa Franca entre vocês Que vai realmente Abrir ainda mais O caminho de vocês Ou seja Uma harmonia Chegará 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 mais forte De nada Na área Amorosa Tá bom Vocês vão ter Uma família Viva a dona Maria Padilha Se você acredita No que a Maria Padilha Trouxe pra você Coloque As suas rosas No comentário Coloque o seu nome E o nome das pessoas Que você gosta Essa foi mais uma tiragem Do canal Enigma do Oriente A opção número 3 E agora Vamos mandar O nosso alô Aqui nós damos Alô pra vocês Quero mandar alô Para Nathalie Letícia Carolina Nakano Mais quem? Jane Rabelo Maria Mary Mais quem? Mais quem? Jane Rabelo Já falei Flore Flosinha Artesanatos Flosinha Artesanatos O Júnior Mais quem? Rosa Lima Gente Há muita gente Participando do canal Enigma do Oriente Que loucura Zenita da Silva Rosângela Santos Francisca Nóbrega Tá sempre aqui Sueli Gomes Carla Josenice Doce Costa Marcos Vinícius E aqui é o canal Enigma do Oriente Teresinha Pontes Aquele beijo Incrível é você Teresinha Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual Então ó Não perca tempo Não espere perder o seu amor Para você correr atrás né Vários relatos aí de clientes aí que já conseguiram seus objetivos Tá bom Não sou eu Igor São as entidades que trabalham Graças a Pai Oxalá que permite Tá bom Orixá Exu Gente Opção número 4 O que você significa para essa pessoa Você vai mentalizar essa pessoa E vamos saber o que você significa Ok Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoinha Ok Quero mandá-lo para o meu amigo Bruno Atanásio Bruno Futuro vereador de São Gonçalo Bruno Atanásio Família Atanásio em peso Gratidão Bruno Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Opção 4 O que você significa para essa pessoa Quero mandá-lo para o amigo Carlinhos Vidente Aquele abraço Carlinhos Tô contigo sempre Quero mandá-lo para o Willian Girassol Quero mandá-lo para o Brasil Tarô Meu amigo Paulo Aquele abraço Paulo E também para a minha amiga Bruna Do Dom Cigano e toda a família né Esse é o canal Enigma do Oriente gente Vamos que vamos Opção número 4 Orixá Exu Pessoal Preste atenção O que você significa para esse ser amado aqui Você que escolheu a opção 4 Você que nunca teve nada com essa pessoa Tá Você está conhecendo ou já conhece Bom Essa pessoa É uma pessoa que ela Estava se sentindo sozinha Tá Ponto Aí né Chega quem Chega você com esse seu jeitinho Devagarzinho Tal Como quem não quer nada E O seu brilho Chama a atenção dessa pessoa E agora você significa para essa pessoa o que? Sucesso Clareza Vitórias Possibilidade Você trouxe alegria na vida desse ser humano E esse ser humano está totalmente apaixonado ou apaixonada por você E hoje você significa sucesso para essa pessoa Você traz para essa pessoa um desejo sexual maravilhoso Essa pessoa Você conseguiu Fazer essa pessoa se apaixonar Essa pessoa está apaixonada por você Para muitos Essa pessoa pode estar um pouco distante né Geograficamente Outro país Outro estado Mas ela vem sim para próximo de você Para quem não está separado geograficamente Essa pessoa Está afastada de você por alguma coisinha aí Porém Vai haver uma transformação E vocês vão ficar juntos Por quê? Você significa para essa pessoa uma realização pessoal Entendeu? Essa pessoa aqui quer um relacionamento sério com você Ela já pediu isso a espiritualidade E adivinha o que a espiritualidade fez Trouxe você que está vendo esse vídeo Para a vida desse ser humano Então essa pessoa hoje Quando ela pensa em você Ela pensa Numa energia de lealdade Fidelidade E de um possível casamento Noivado Namoro Essa pessoa entende que vocês vão ter sim um relacionamento E ela se acha totalmente capaz De fazer você feliz E de ser feliz ao seu lado Por quê? Ela estava à espera desse amor Esse amor que só você pode dar Você traz para ela felicidade Você traz para ela harmonia E essa pessoa quando não está com você Sente saudade É uma pessoa que vocês viverão sim Uma realização com muita sorte Esse relacionamento É vindo da espiritualidade Ou seja Tem muita sorte envolvida nessa relação Para dar certo A oportunidade é essa De você ser feliz E a felicidade está nessa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Ela já sente ciúme de você Sente amor Sente desejo E tem apego Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Olha Olha o que o Orixá Exu Trouxe para você Se eu fosse você Enchia Orixá Exu De presente Coloca no comentário aí O que o Orixá Exu merece Coloque flores aí nos comentários Coloque gratidão Faça o que o seu coração mandar Deixe o seu nome Para você participar Da corrente de oração Para o Orixá Exu Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Por quê? Cada vez que você compartilha o vídeo O YouTube entende Que você está gostando Cada vez que você escreve no canal Você vai receber a notificação Dos novos vídeos O canal Crescendo Quem ganha são vocês Um beijo para todo mundo E eu, Igor Silva Desejo que Cada pessoa que está vendo Esse vídeo agora Consiga os seus objetivos Por quê? Eu sou positivo E acredito na espiritualidade Um beijo no coração De todo mundo aí